Deixa eu chegar com o nosso comentarista, a pastora Martini, que alegria tê-lo aqui na Arena Last Call. Dizem muito que jovem não engaja, que ele não tem interesse no Evangelho. Daí, eu acompanho, falo assim, hoje não se prega mais sobre a volta de Jesus. E eu já lhe acompanho há um bastante tempo. Eu lembro do pulo do canal, de tudo, de 300 mil a quase 4 milhões, ou passou talvez disso hoje, em plataformas predominantemente de jovens. Eles têm interesse, sim, em saber sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Como é que é essa experiência de pregar algo que muitos dizem que é tão pesado, não interessante para jovens, mas eu, principalmente, acho que é o seu maior público hoje nas redes sociais. O jovem quer ouvir sobre a volta de Jesus e ele quer se envolver? Oi, gente querida! Bom, muito prazer estar aqui. Eu quero dizer que eu amo falar da volta de Jesus. Muita gente me acusa de usar isso de maneira sensacionalista, mas eu já sou mais velhinho. Eu me converti em 1981 num acampamento em São José do Rio Preto, cujo tema era Apocalipse Agora. Gente, foi um chamado. Eu tinha 19 anos, eu saí de lá convertido, eu era aquele jovem que ninguém queria perto, porque era brigão, fazia tudo que não estava certo, nem meu pai acreditava que eu fosse virar alguma coisa boa. Mas eu me converti num acampamento de carnaval. Quando eu cheguei no prédio que eu morava, eu ganhei quatro amigos pra Jesus. Dois deles são pastores hoje. Até hoje são aqueles que levam o evangelho. Eu me apaixonei por esse tema e eu sou um estudioso, estudo todo tipo de abordagem e princípio dentro da escatologia. O que eu percebo é o seguinte, quando a pessoa olha em redor, só alguém que não tem nenhuma percepção não tem a capacidade de perceber que o mundo está diferente. Sim ou não, gente? Sim. Então as pessoas começaram a perceber que o mundo está vivendo tempos difíceis. E aqueles que são cristãos começaram a ler a Bíblia e perceberam que isso é verdade. Na pandemia, eu saí de 30 mil para 1 milhão naquele primeiro ano. e, pasmem, do meu público, eu diria que 50% é entre 18% a 35%. Uau. Por quê? Porque o jovem está na internet, ele está nas redes sociais. E eu, para alguns, eu sou o pai, para outros, eu sou o vovô lá lá. E eu amo falar desse tema e as pessoas sabem disso e elas têm interesse. E, diferentemente do que muita gente acredita, eu não uso isso para sensacionalismo. Eu uso isso para gerar nas pessoas um sentimento de urgência, porque antes de Jesus voltar, nós temos que ganhar todas as nações e pessoas do mundo inteiro. Então é isso. Aleluia. Inspirador. Inspirador.